Tá, então bora, meus amigos, bora, 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 gravando aí pro YouTube, temos mais alguns jogos do Mist, das antigas, cara, das antigas, tem uma galera, eu gosto de ver essa galera por aqui, porque tem uns nomes que ainda estão na comunidade, o Pride é um jogador americano que tá por aqui, e a galera tá reclamando do ping aqui no, no chat, vou até trocar a minha câmera, vocês gostam de ver, né, velho? O cara tava reclamando de ping, falando, ah, o ping meu pro Mist tá 170, daí a gente só pega, para e fala, opa, não é mesmo? Carvalho é um jogador da Rússia, humano, não joga faz algum tempo, mas, ver que, que os dois vão aprontar aqui, um ponto vinte e dá ali. Ah, não, tem que ficar apertando alt, cara. Hoje fizeram cinco v cinco de dez Fire Lords na Back to Warcraft, aí ó, Iachaiji, aí Iachaiji, um ponto vinte de que ano? Cara, dois mil, nossa, nem imagino, velho, dois mil e dez? Acho que não. Tigo, mano, Warden! Mist jogando de Warden, velho! Contra a Arquimaga, o bonecão dos humanos há um tempo passa, velho. É, dois mil, é verdade, é verdade. É porque eu fico pensando, um ponto dezoito, um ponto vinte e um foi a WCG de dois mil e sete, é, deve ter sido dois mil e cinco, dois mil e cinco, dois mil e quatro, dois mil e seis, mais ou menos essa época, velho. Um well no centro com Footman já sendo almejado. Bastante pior, um cara. Ele tá tramando por aqui. Tão do Scout, os dois já viram onde que tá o adversário. Três, Footman, chama Militia, faz o campo. Indo já pra Tier 2? Ainda não. Nostalgia ruim aí, ô pato, velho. Um Warden tentando roubar alguma coisa. Deixar o Strike. Já vai pra cima do Arquimaga, não consegue dar muito dano. Agressivo aí, Misty. Agressivando. Tentando tirar a bola desde comecinho. Com a ajuda de mais Militia, segue farmando aqui em Turtle Rock, enquanto Misty não conseguiu tirar muita coisa. Não tem nenhum roubo. Segue ainda forçando aí em cima do Arquimaga, tentando buscar algum... Algum Harass, por enquanto sem tirar muita coisa. Muito proveito. Indo pro Tier 2? Ainda não. Pensar que o metagame hoje é expansão pra tudo quanto é lado, né mano? Do Tier 2. Não tirou muita coisa, mas conseguiu fazer uma pressãozinha. Encontrou um peãozinho. Os dois fazendo construção aqui no centro. Quase, quase, quase. Ele vai morrer depois de ter terminado a fazenda. Concluiu a missão, rapaz. Copping no misto, 173. O Russo está jogando com 150. Dusty, Ward, teve que recuar. Desistiu a Deny. A mecânica só não tinha sido descoberta ainda direito. E aí, professor, eu vi essas flechas tão mais bonitas no Arcage 3 antigo. Dá pra ver melhor essas flechas voando? Ou tá muito mais perto e daí eu consigo ver as flechas ainda? Ok, defende para responder quantia absurda de arqueiras que tem por aqui, a gente já defende, aparece sem falta na matchup contra a orc, na época aqui, complicava de se jogar contra o humano já desde o começo sendo elfo, se ele puxasse já cedo assim, levantando Lumber Mew, Tier 2, destilado, Mystics vai tirar, sente, base bem aberta para brigar por aqui, ter um bom espaço, Mountain King, e o Russo está atirando, Muita XP, Naguinha, Warden e Naga, é para controlar o mapa sem dó, Warden acaba encontrando, Slow, cada unidade pega, é praticamente um abate garantido, ai ai ai, a Sunset quase que finaliza, se o Anset matasse, o Spear não ia para o herói Pelo menos é, as regras do Arcage 3 de hoje, né? Ai 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 Tentou dar um Deny por ali, tentou, não conseguiu, não conseguiu, A peraiga 2 de午ga 4 de aqueca é linda, hip hop, Nil Ela poderia sair. State Protector avançado. Transit of Lore. T3. Pode ser Urso. Deste lado. Double Arcane Sanctum. Um Slow com... Eita! A força do jogador não ataca. A força do jogador não ataca. Infelizmente não tem todos os replays, né? Eu queria muito achar todos os... Gozu Gamers, cara. Eu já tentei entrar em contato com o pessoal da Gozu Gamers pra ver se eles tinham backup do site inteiro pra pegar os replays de Warcraft 3 porque lá tinha muito replay, cara. A força do jogador está ataca. No mesmo jogo, acabou sendo foco em cima do Archimago. Olha o bloco. Olha o bloco. Staff, pra garantir. Acabou perdendo uma Sorcery ali no fundo. Agora vocês percebem por que a Ward hoje em dia é tão dependente do level 3. Assim como qualquer herói, né, cara? Ela perde muito valor conforme a partida vai avançando. O Archimago já está quase pegando o level 3 porque ele tem essa facilidade pra farmar. Não era um palpique pra ter Torroc. Você precisa de farm com o Ancet of War, né? Pra acelerar, pra não gastar mana. A Token Transistente funciona bem. Mas você tem que sacrificar, às vezes, até duas Ancet of War pra conseguir fazer um farm consistente. Aquele medo porque Mountain King já impõe respeito. Mesmo assim, ainda consegue fazer uma boa sequência de eliminações. Não. Opa! Salvando aí no último segundo. E chegando no AT3. Já sem Rank 2. Já está sendo planejado. Por enquanto. Nenhuma expansão. Ele ainda pode farmar tranquilo porque os Elfos ainda não chegaram com os Ursos. com o Spellwork. Com o Spellwork ainda vai ficar ainda mais complicado. O Spellwork era... A força dos jogadores estão sendo atacado. Era feito pra conseguir neutralizar a Ward. Quase dez minutos a Ward continua level 1. Força do teleporte. Não era um local bom pra brigar. Vai tentar segurar. Aplicar um pouquinho de pressão. Os Fútbol estão bem fora de posição. Pode entregar. Finalmente o level 2 pra Warden. Mas a partir do momento de pegar o level 3. Vai ter muito dano pro Mist. A questão vai ser... Será que os humanos... Vão ter muitas unidades que... Vão efetivamente... Ser vulneráveis a isso? Porque com os Mad Spellbreaker assim... Segura muito Warden. Segura muito Dauden. Segura muito... As unidades... A estratégia principal. Se quer brigar com a Warden. Mas não vai ter o que distribuir muito dano. Eles vão ter o que for. Menos que ela tenha Blink e Fan of Knives. Daí ela pode tentar... Quem sabe brincar na backline. Protento. Mountain King. Farmando full. Arquimago já na level 3. Mountain King. Ganhando todos os recursos. Cara. Tá difícil de farmar. Veio. As forças do jogador estão sob ataca. Não tem teleporte, só o staff. Nossa, época de livrinhos de XP, cara. Tenta farmar aqui do outro lado, quem sabe o level 3 encaixe, level 2. Agora começa a ter um pouquinho de dano. Dano mágico, poção. Ah, dropava aqui poção, cara. Parte de força, parte de inteligência. Finalmente tendo um espacinho para dar uma farmada. O Tekken também conseguiu. Toma do retreinamento. Daquela época, você começava com elemental para farmar bem, retreina, vai para Blizzard para você descer as magias sem dó na cabeça por ali. Os luxos que sofram, cara. Qual foi o item? Ruland Bracers. Interessante. O chat está comentando que vai ser difícil. Realmente será bem difícil. Até pela... Pela facilidade dos humanos de expandirem. Já fizeram a expansão por aqui. Você não farmou alguns campos cruciais, mas... Vou dar uma pausada só para ver. 58 de supply contra 53. Beleza. O próprio chat já falou. Opa! Movimentação por aqui. No meio do Creepy Jack pode ser que dê boa. Invisibilidade por cima do Mountain King. Quebra um pouquinho da casinha, mas fica por isso. Consegue salvar, pelo menos, os Priest. Graças ao Rank 1. Já tem invisibilidade. Vai encontrar a expansão. O jogador aí... Vai ter que... teleportar para defender. Fez uma boa sequência. O posicionamento está bem fechado para ele, mas o Misty ainda não quis comprar briga. 1, 1, 0, 0, roubando aí alguns buffs. E a dificuldade agora é de jogar contra os Spellbreakers. Apesar do early game complicado para o Misty, ele conseguiu dar uma boa volta, né? Forçou o teleporte. Agora ele pode proteger essa expansão e tem uma condição ali para estender o jogo. Força de jogador. As forças do jogador estão sob ataque. Isso aí foi no... No clanfight da Jungle contra a SK, não foi? Fato. Ah, foi MTW contra a SK? Teve um... da Jungle contra a SK que... Ah, achei que era da sequência de replays lá. Vamos lá. Ó, Blizzard já distribuindo o Blast de Tirano. O Misty quer comprar essa briga para cima da expansão. Quem sabe ele consiga destruir... DICE conseguiu destruir! Acaba perdendo um dos ursos, mas... Acaba perdendo um dos ursos, mas... Acabou a punição aí na... A expansão do adversário. A expansão do adversário. Não sei se já vai ter sido meio tarde. Agora ele está sob a siege. Já conseguiu aproveitar bastante por além. Não está indo para a tier 3. Ancelou uma fazendinha. Ai, travou muito, cara! O escaravagem está travado em 60 barra 48. Não pode produzir workshop, nada no workshop. Provavelmente a resposta vai ser de... De mortais para quebrar com as Dreads e ter um bom dano a longa distância. Mas o Misty tem um espaço aqui para trabalhar. Para continuar produzindo enquanto o humano não vai estar travado, cara. 60 barra 54. Tem que fazer muita unidade. O momento é agora. Tentar... Fazer a fight acontecer. Cadê? Ah, galera! Os ursos estão sofrendo. Já utilizou pelo menos... O primeiro scroll. Segue distribuindo bastante dano. Misty está vindo forte. Fica forte essa primeira posição de vulnerabilidade. Não está utilizando muito a Rejuvenation, mas está conseguindo salvar os ursos. A distribuição de dano está sendo muito hard aí para cima dos ursos. Mais ou menos está conseguindo faturar. Alguns bons abates. Indo para cima dos Priestages. Pode perder a Warden! Ah, isso complicou demais, cara. Perder a Warden complica muito. Ainda tem a Poção de Vulnerabilidade. Usa a primeira posição para recuperar a vida. Todo o resto do exército está massacrando aqui. O momento mais importante foi justamente... A perda do... A perda principal do Misty, cara. Vai acabar perdendo essa expansão. Só com o Footman sozinho! A Naga! Quase! 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 Mas aqui, ó! Ai não, velho! A Naga ainda acabou caindo, cara! Nossa! Tudo no último segundo, cara! Que tristeza! O chat está falando exatamente isso, velho! Que triste, mano! Tudo nos detalhes, cara! Que tristeza! Juvenation para manter por aqui. Quem sabe se reviver rápido os heróis... Ele ainda consegue voltar o jogo. Porque aqui continua a se produzir exército. O Spam Barker não é uma... Uma unidade 100% vulnerável à magia, né? Tem alguns efeitos físicos que aflingem eles. Impressão. Muita senha ao Arden. Ele sabe que tem essa vantagem. O Ultimate de área pega em... Gente... Imune à magia. Isso somente com o Ultimate, né? Por exemplo, a gente está observando que Blizzard não pega porque é uma magia normal. Seguindo essa lógica, também pode ser... Que os Spell Breakers sofram lentidão com um teammate do Farseer. O Arden voltou ao jogo. Eu estava esperando isso para tentar fazer alguma... Alguma movimentação. Consegue forçar o Surround, mas não sei por quanto tempo. Ela consegue ficar invisível graças ao poder da noite. Cara, ainda tem uma oportunidade. Ainda tem uma oportunidade. Porque a expansão está de pé. Ainda está em 53 barra 72. O Misty está com barra 60. Barra 60 por aqui. Não está com a Naga, mas está abrindo expansão lá do outro lado. Eu quero estar com o Misty... E esse erro por parte do... Do humano. Que há tanto tempo com... Jornal de Foodblock. Foi o que Permitiu o Mist Ainda fazer uma briga boa Ai, 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 ai Um deles Quase, quase, quase foi pego Mist vai recuando Só que esse recuo aqui é complicado Porque tá mal distribuído E já utilizou o Steff Nossa, esse recuo aqui vai ser complicado Mist vai gastando teleport Nossa, esse recuo Esse corredor em Turtle Rock É vagabundo, né, cara Nossa, isso daqui Nossa, vagabundo, cara Lá do outro lado agora Tentando buscar E novamente Com um Fútima Fazendo o trabalho de Scout Importante isso daqui As forças estão sendo atacadas Scroll Para ter uma briga boa Consistente Uma coisa Uma Coisa que não vai mudar Consistente durante toda a história do Arcade 3 É, se você deixar Humano com expansão Crescer Você perde o controle do jogo Ele vai chegar uma hora ou outra Fortíssimo Isso daqui ainda pode ser um problema No entanto Aqui também é um lugar bem ruim Para o russo jogar Olha que jogo esquisito que fica Né, mano? Parece que tudo tá travado demais Com muitos mortais Agora fica difícil Talvez que Talvez a Warden Precisa resetar as spells Para pelo menos ter uma capacidade De pular aqui dentro E fazer um estrago Infelizmente não dá para ver Qual que tá sendo a build dela Vai começando Blizzard tá distribuindo muito dano Porque ela já tá no level 5 Arquimago Tá distribuindo muito Muito, muito dano Mas ainda dá Ainda dá Será que o Misty leva? Tá conseguindo fazer um bom estrago Ainda tem um pouquinho de mana Tá chegando firme Tá chegando forte Misty Tá indo firme Meu amigo Tá conseguindo causar muito estrago Pra cima do Arquimago Agora que o Arquimago vai utilizando Os seus últimos recursos Só que o Mountain King Também tá monstro Mountain King pode ser o Hard Carry completo Vai cazando teleporte Tem ainda algumas unidades Que ele pode tentar eliminar Caraca, mano Misty, 42 O Russo está com 41 Tá sendo close demais Só que a Warden ainda não pegou o level 5 Expansão Lá do outro lado Já tá tirando o recurso Aqui também E o Pato falando Como que a gente jogava Nesse zoom Será, meus amigos? Dois expansões Contra apenas uma O jogo virou Não dá pra ver nada na tela Infelizmente era o que a gente tinha Um jogo virou Um jogo virou Um jogo virou Um jogo virou Sobrou bem pouco Mas Isso daqui Dois níveis 5 Ainda pode carregar Ele tem muito dano em área Muito dano em área E finalmente tirando O proveito de duas Gold Mines 48 barra 72 Destilado 53 barra 80 Ele pode expandir por aqui Mas vai ser meio complicado Misty tá vindo forte Ele dominou o campo Comprou um scroll Só pra responder ao dano em área Mas Lembrando Dano em área tá gigantesco Não dá pra ver qual que é A spell que ele pegou Mas pode ter sido Um Clap 3 Justamente com Blizzard 3 Pode sumir rapidinho Com Aqueles Ursos A Tier of a Turn Ele cobre a tela inteira Pra vocês verem né mano Já abriu a XP aqui em cima Ele tá abrindo a XP Aqui ao lado E aí Ai cara Tô com muita Muita preocupação Com esse Mountain King Ai 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 Já sai Tô com muito dano Cara Mountain King MVP Já vai tá indo Já tá indo Pra cima Olha a distribuição De dano Cara Ai 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 Ursos Sendo aniquilados Um por um Tudo pode Desandar Por meio De um Só Olha que estrago Cara Que Dano em área Meus amigos Dano em área Nossa Cara Você viu Você viu Esse monstro Mano O jogo Tá lá Muito bom Pro Misty Cara Mas o grande Problema Foi isso Aqui Eu vi Eu vi Ele tentando Destransformar Algumas Alguns Ursos Tentando curar Por ali A partir do momento Que o Mountain King Já tava bem Posicionado Pra estartar As coisas Cara É porque A situação Já tava Já tava Já tava Boa pra ele Porque ele estartou Em cima da Naga Só chegou Bombado Ali Pá Abalou Geral E nesse localzinho Aqui Fechadinho Os Ursos Com o Slow Até conseguirem Se posicionar Ia demorar muito Tinha Mortar Tinha Blizzard Tomando conta Tinha Mountain King Dando mais um Clap Cara O jogo Tava indo bem Tava indo bem Levanta em conta Que ele começou Muito Complicado Por aqui Não conseguiu Tirar nenhum proveito Da Warden Por quase 10 minutos De jogo E conseguiu Dar uma volta Por cima Tava indo bem Tava indo bem Obrigado.